E aí minha gente, ó, terminamos o show aqui em Bonfim, a festa do Senhor do Bonfim foi uma multidão, uma alegria só. Nosso motorista do Ceará agora tá aí, ó, descansando. Ah não, é que você fala? Eu pago essas merda pra não trabalhar, tá vendo? Quem tá dirigindo sou eu. Vou dirigir a noite inteira agora e ele fica aqui no zap zap aqui, tá vendo aqui o negócio, ó? Ganha 15 mil por mês, mais comissão, pra não fazer nada. Nós terminamos. Mas tem que trabalhar. Aí eu tenho que trabalhar. E é o seguinte, segundo ele aqui, eu tô dirigindo melhor do que o Dima, tá vendo, senhor? Melhor do que o Dima. Muito melhor. Nossa Senhora. Melhor do que o Dima. Estamos no truque da fé. Estamos mudando o caminhão hoje, graças a Deus. Vamos embora com Deus Nossa Senhora. Um abraço. Minha vida é segurar as médias do amor.